Nossa! Não! Papai do chão pegou! Sim você pegou! Não! Não! Qual é que tem que cantar? A bíblia é o pão que há em meta A pão me queria dar meu coração Não diz não porque papai do chão obriga Eu vou gravar Nossa! Não! 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 Assim você Não! Não! Por que Nicola? Não pode cantar essa música? Por que? Porque nasce Deus Hã? Porque nasce Deus Não tem nada de Deus essa música? Não! E o que que é de Deus? A minha Não! 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 Qual é que é pra cantar? A bíblia é o pão que há em meta A bíblia Ah! Então eu aprendi! A bíblia é o pão que alimenta a fome que entra no meu coração Essa é? É! Então agora é Deus! Eu aprendi? E se eu cantar? Delícia! Não! Delícia! Assim você Não! Não! Não, né? Qual é que é pra cantar? O 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 que é pra cantar? Obrigado.